Você nunca mais vai querer comer melancia de outro jeito depois que eu fizer essa receita aqui e vocês fizerem em casa, gente. Ó, começa cortando bem fininha. Aqui não tá tão fino, peraí, eu vou cortar fininha. E pode usar o descascador de legumes, tá? Se quiserem. Aqui eu vim na faca porque minha melancia tá bem madura. Ó, tá vendo? Bem fininha. Ó, tá vendo? E eu vou dispondo ela no meu prato. Vou tentar fazer uma montagem bem bonitinha aqui pra vocês, tá? Eu cortei essa parte aqui, tá vendo? Ó, e aí comecei a fatiar ela bem fininha. Se você, a sua melancia não tiver tão madura quanto a minha, você pode usar um descascador de legumes e ir tirando fatias, tá? Que fica perfeito. A minha tá super madura, gente. Eu tentei fazer de qualquer jeito e não consegui, tá? Vou pegar aqui, ó, pedacinho de queijo gorgonzola, cebola roxa fatiada bem fininha, tá? E aqui outro truquezinho é deixar ela na água um tempinho depois de fatiar, porque a gente tira aquela acidez dela. Sabe aquele ardido que às vezes a cebola crua dá? E aí eu vou tirar ela daqui e vou espalhar sobre o meu carpaccio de melancia. Ó, trouxe uma receita muito chique hoje, hein, Diego? Muito diferenciada, né? Hoje eu tô diferenciada. Hoje eu tô diferenciada, hein, galera? Espero que vocês gostem. Às vezes é bom, gente, a gente provar novos sabores, né? Porque às vezes a gente só fica naquelas receitas iguais. Só na mesmice, né? Mas sempre... Só na mesmice e aí provar o novo sabor, né? Se permitir conhecer alguma coisa nova, né? Pode despertar algo aí diferente dentro de você. Ó, Dani, posso trocar por parmesão? Não gosto deste. Pode, pode trocar, pode trocar, tá? Parmesão, queijo mais curado, mais durinho que tiver. Também pode ser, combina bem, tá bom? Bem salgadinho, queijo bem salgadinho, sabe? Agora, ó, eu vou vendir nozes, tá? Com dinheiro a mais aqui, vou colocar um pouquinho de pistache, tá? Queijo tá chique demais, mas só um pouquinho, tá? Agora eu venho com umas folhinhas de hortelã. Pode ser salsinha também, tá? Mas o hortelã vai dar um toque bem diferente. E aí agora eu vou temperar com pimenta do reino. Com salzinho, né? Sempre cai bem. Não precisa ser muito, porque o queijo gorgonzola já é bem salgado, tá? Um bom azeite. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou provar, é claro. Boa semana a todos. Espero que vocês façam. Comenta aí o que vocês acharam. Quem provar essa iguaria super chique aqui, ó. Super fácil e baratinha. Carpacho de melancia. Beijo. Hum! Hum!